Brunoso, por volta da meia-noite, exatamente neste local, estavam três pessoas conversando, dentre eles, a vítima, Joelson, de 29 anos. Momentos depois, essas três pessoas saem do alcance da câmera de segurança. E horas depois, por volta das três horas da manhã, um homem aparece, registrado pelo circuito de segurança, arrastando a vítima, Joelson, de 29 anos de idade. Segundo informações da polícia civil, a vítima e o autor do crime tinham várias discussões por drogas. Inclusive, a vítima teria ameaçado o autor, dizendo que o mataria e colocaria fogo. O autor do crime, conhecido por Jamaica, se antecipou. Aproveitou o momento em que Joelson estava dormindo e desferiu quatro golpes de faca contra Joelson, de 29 anos. As marcas da violência ainda estão aqui no local. Marcas de sangue para todos os lados. Joelson já foi arrastado sem vida para o local onde foi carbonizado, cerca de cinco metros de distância. Exatamente aqui, Joelson foi carbonizado. Hoje pela manhã, o segurança que trabalha nas ruas das farmácias aqui em Asa Sul, ali na 102 Sul, veio até a delegacia noticiar ter encontrado um corpo em chamas, ao lado da farmacotécnica. Em seguida, a equipe de plantão da primeira delegacia foi até o local e verificou de fato, havia um corpo carbonizado ali do lado da farmacotécnica. E em seguida, chamamos a perícia e começamos a fazer diligências nos arredores. Tanto Joelson quanto Jamaica colecionavam várias passagens pela justiça. Eles moravam exatamente aqui, eram vizinhos. Eles moravam em torno, em volta dessas caixas de papelão. O crime aconteceu por volta das três, três e meia da manhã. Logo após o crime, Joelson conseguiu fugir. Só que, na manhã de hoje, enquanto a polícia civil fazia todo o trabalho de perícia, o autor do crime, Jamaica, voltou para o local onde tudo aconteceu. Inclusive, ele até caçoou da nossa equipe. Enquanto estávamos fazendo imagens da cena do crime, ele disse o seguinte, deixa eu me esconder aqui atrás para ninguém me filmar. Só que até esse momento, não se tinha nenhuma informação que ele, de fato, era o autor do crime. Eles viviam ali em conflito constante pelo consumo de drogas, né? Eles eram os dois usuários de crack. E esse Joelson tinha acabado de chegar, tinha três semanas que ele estava morando lá. E esse outro autor, o Jamaica, já estava lá há bastante tempo. E eles estavam em constante conflito, ameaças e agressões recíprocas. Quando foi hoje de madrugada, eles brigaram, né? E o Jamaica teria matado o Joelson. Ele, com medo, disse que se antecipou. Enquanto o Joelson dormia, ele foi, usou uma faca de serra e deu quatro facadas no pescoço do Joelson. Diz que ele agonizou um pouco, uma hora que seguindo morreu, ensanguentado. Aí, puxou o corpo, arrastou. Levou até ali, cerca de três metros do local onde eles estavam vivendo, né? Numa barraca de papelão, colocou os cobertores do Joelson sobre o corpo e tocou fogo com isqueiro. E depois fugiu até o centro próprio para tomar café. E esse Joelson também, ele tinha confusão com vários outros moradores de rua no local, né? Vários deles relataram para a gente que era um sujeito complicado, extremamente agressivo, que tinha o hábito de ameaçar os moradores de rua no local ali. Apesar das imagens do circuito de segurança mostrarem cerca de três ou quatro pessoas, Jamaica, em seu depoimento, disse que somente ele participou do crime. Ele confessou ter matado o Joelson por disputa por drogas. Agora, ele permanece à disposição da justiça. Def alerta, te serve o melhor em qualquer BO. Legenda Adriana Zanotto